Música Bem vindos a mais um Chocaduco da Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre Dragoneiro Edições 3 e 4 Que chegaram, que eu peguei aqui recentemente E vai encerrar o primeiro arco de histórias do personagem E ela é bem marcada como encerramento de arco Porque, bem, como eu falei Em vídeos passados O personagem Dragoneiro é o nome do personagem Mas eu acho que é muito mais um universo Porque os outros personagens, além do Dragoneiro O Gimor, a Sora Eles fazem parte É um grupo muito mais coeso Do que histórias do Tex com seus padres Do que histórias do Dampir Ainda não Não, o Dampir ainda tem os seus outros personagens mais próximos Mas Dillandog, Matemister Que tem seus ajudantes A Gore Que tem seus ajudantes As histórias do Dragoneiro Elas são muito mais Uma história de grupo É uma história de um super grupo Numa fantasia medieval No mundo Nesse mundo aqui Que é o Erondar Sempre vem com o mapa Atrás Mostrando Mas enfim Eu digo que a última É um encerramento de arco Porque realmente é um encerramento de arco E ele Muda um pouco a característica das revistas da Bonelli Que a gente está mais acostumado De histórias mais fechadas No próprio volume E acontece isso Depois ela vai se Ela vai mudar um pouco A partir da 5ª edição Onde as histórias vão ter um pano de fundo Sendo desenvolvido Tem grandes arcos do Dragoneiro Se não me engano são 3 ou 4 Até a edição 75 Na italiana E continua na Itália Mas A cada edição Mais ou menos Ela se encerra Dentro de si Ela conta Uma Ela tem um encerramento Ela conta um conto E nesse caso Ela se diferencia Porque inicialmente A Dragoneiro 1, 2, 3, 4 Seria o romance A fumeto O segundo volume Do romance a fumeto Do Dragoneiro O primeiro saiu em 2007 O segundo Ficou nessa O primeiro fez sucesso Já falei aqui Foi lançado pela Mintos No começo do ano passado E aí Ficou nessa Vai ou não vai Vários projetos Vários planejamentos O que a gente faz Lança mais um No encadernado grosso Com uma história completa Vamos começar uma série mensal Bem Isso eu falei no vídeo passado Até que chegou em 2013 Eles resolveram Começar a lançar Uma série mensal Junto deles Da série mensal Saíram outros Outros projetos Como o RPG Do Dragoneiro Se eu não me engano Era com o sistema Do Pathfinder Não sei se teve O sistema próprio ainda Eu volto a falar Se vocês conhecem Se vocês tem algum PDF Sabem como conseguir Esse livro Me enviem o link Que eu quero saber E enfim Esse início da série mensal De Dragoneiro Vai trazer uma história Em quatro partes Que se encerra Nesse quarto volume Nesses três Terceiro e quarto volume Que a Mintos acabou de lançar E é Volto a dizer É uma história Super legal O volume O primeiro volume Vai começar Com o grupo Investigando Tráfico de armas Eles descobrem Que a Lama pírica Ela está sendo Traficada Lama pírica É Um Uma arma de destruição Em massa É um É tipo um fogo O fogo grego Que Enquanto aquele negócio Estiver pegando fogo Nada Acaba com o fogo Ela pode Você pode jogar Na água No mar E tacar fogo Então o mar Vai ficar pegando fogo Se você atacar Um castelo E aí Enquanto a matéria Dessa lama pírica Não acabar De queimar Não ser Completamente destruída Por ela mesma Ela não para de pegar fogo E isso provoca o que? Que se pegue fogo Se alastre o fogo Muito mais Muito mais fácil Então é um negócio Hiper difícil de controlar Isso já tinha sido No segundo volume A gente descobre Que o dragoneiro Já teve contato O dragoneiro Gimor Numa missão Seis anos antes Eles descobriram Essa lama Pensaram Que tinham Acabado Com Essa arma Esse tipo de arma E agora Seis anos depois Descobre que essa lama Está sendo usada Por orques Que estão atacando Atacando o reinado Dos humanos Aqui Essa ilha Aqui é o clã dos orques Onde vive a maioria Dos orques E eles estão atacando O Erondar Num ataque massivo Uma guerra aberta E eles estão sendo Muito bem sucedidos Principalmente por causa Dessa arma Embora Tecnologicamente Eles são inferiores Em relação aos Aos humanos Que tem Todo um clã Por exemplo Dos tecnocratas Muito focado Em avanços tecnológicos Uma tecnologia Steampunk Mas Bastante Bastante A frente Do tempo Presente De dragoneiro Então O clima de guerra Da primeira E do segundo volume Ele começa A se acirrar Cada vez mais E o dragoneiro Ele não vai fazer O ataque de frontal Ele não vai participar Da linha de guerra Da linha de batalha Dos exércitos Mas fazendo Pequenas Pequenas incursões Mais investigativas Que acabam Se transformando Numa coisa Um pouco mais Um pouco mais complexa Mas inicialmente São investigativas Linhas de ação Investigativas Onde ele vai descobrir Um pouco mais Sobre a lama Pírica Um pouco mais Sobre quem está por trás De tudo isso A história se resolve Nesses dois volumes A guerra Ela é Inicialmente resolvida Tem Eles acabam entrando Em acordo Com um grupo de orcs Que não é a favor Dessa Dessa forma De ataque A gente descobre Quem está por trás Dos planos Nessas edições Dois personagens Essencialmente Que estão No meio De uma A torre da fortaleza Sombria Deixa eu ver Você encontrou Acho que essa Imagem Mostra bastante E a referência É muito clara De I. Zengard Lá do Senhor dos Anéis Principalmente Do filme Do Senhor dos Anéis Do início dos anos 2000 Aqui parece muito Aquela torre do Sarumão Onde ele Devasta completamente As árvores em volta E começa a fazer No subterrâneo Da torre dele Do castelo dele Aqueles Urukai Que são os orcs Mega super poderosos No caso A senhora A senhora da noite Aqui ela está fazendo Ela usa os orcs Ela faz um domínio Acima dessas tribos orcs Conquistou os orcs Não tanto com magia Mas com um plano Fomentando a revanche deles Contra os humanos Usa-se esse poderio Para atacar os colonos humanos Que eles estão nessa ilha também Foi assim que a guerra começou E usa-se os humanos Para No subterrâneo Da torre Produzir a lama Ou pelo menos Destilar a lama pírica Da forma como ela É feita a travessia Em potes Que são misturados com areia Ela é super explosiva Então eles misturaram com areia Para poder fazer o carregamento Do local Onde essa lama é retirada Então É muito engraçado Como é É clara a referência Ao Senhor dos Anéis Em especial A Isengard Só faltou De certa forma Tem um Saruman Lá em cima da torre É uma história bem legal Ainda tem uma discussão Sobre O clã dos tecnocratas E o lance Dos avanços da tecnologia Até que ponto Os avanços tecnológicos Eles ajudam A humanidade Ou eles mais Causam a própria destruição Da humanidade Da mesma forma Há uma discussão Pelo menos Em segundo plano Sobre porte de arma Quem pode ter uma arma Tão mega poderosa Como essa Bem, são temas Trabalhados Entre os autores O Luca Noc Stefano Guietti Giuseppe Matteoni Até o Luca Malizan Ele ajuda a quarta A encerrar o quarto volume Mas esses três O trio Criador de Dragoneiro Vai trazer vários temas Pertinentes A nossa Realidade Mas com essa Capa Espada Magia E vendiçaria Do mundo De Dragoneiro Do mundo Fantástico Que é Que é a casa Desse personagem É um universo Muito legal Sabe As histórias Eu vou estar me repetindo Em falar Que as histórias Eu me sinto jogando RPG Muito disso Não é só Por causa do cenário De fantasia medieval Mas é por causa Da sensação De grupo Como esse grupo É necessário Aqui Essencialmente A gente tem Além do Dragoneiro A Mirva O Gimor Que é o Ork Amigo dele A Cera E esses cinco personagens Eles são Imprescindíveis Para o desenvolvimento Da trama Cada um Tem uma característica Especial Que faz Que faz a liga Com o resto Dos personagens Dragoneiro sozinho Não é igual O de Landog Ele não vai conseguir Fazer nada Ele tem Suas características Mas ele pode morrer O Gimor Ele é um Ork Que quebra estereótipos É um Ork Que se foi um monge Ele é super Super inteligente Ele é muito mais parecido Com o Fera Dos X-Men Mas ainda assim Ele é um guerreiro Com machado De duas faces Extremamente violento E poderoso A Cera É uma elfa Com seus poucos Cento e dez anos De idade Que na idade Humana É no máximo Vinte anos Ela está saindo Da adolescência É uma jovem Adulta E ela é toda Inocente Mas ela tem Poderes Sensacionais Que Que fazem frente Ao do Gimor Ao do Dragoneiro Os poderes Os poderes Não são poderes A tecnologia Da Mirva Da irmã Do Dragoneiro Bem Tudo isso É tão bem Costurado Faz tanto sentido Eles estarem Juntos Que É como a gente Está jogando RPG A gente Precisa Ter essa sensação De grupo Porque um vai ajudar O outro Um vai Suprir as necessidades Do outro Enfim Eu vou ficar falando Mais de RPG Do que de Dragoneiro E é justamente Essa sensação Que me passa Lendo esse Esse personagem Eu quero que ele Continue Por muito tempo Aqui no Brasil Sem determinar data Uma coisa que me alegrou É que no final Do quarto volume No final de cada volume Você tem O que acontece no próximo E no final do quarto A gente tem A capa da quinta edição Dando A A sinopse A chamada Do que será A quinta edição Eu não sei quando Que ela vai sair Mas Isso aqui já é um indicativo Bem grande Que vai ter continuidade A série Se ela eventualmente Acabar O que eu Acho que não vai acontecer Várias evidências Apontam que não Até porque Eu sei que ela tem Um certo Um certo sucesso Ela teve uma certa Pregnância É As quatro primeiras edições Elas encerram o arco Muito bem A gente tem O Dragoneiro especial Lá que saiu No começo do ano passado Que também é Uma outra história Fechada Então Nesses Nesses formatos Você tem Boas histórias Que inclusive Pode servir como base Para quem quer Jogar Um bom RPG Em fantasia medieval É um ótimo cenário Com muita coisa Para se trabalhar Bom, ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba Peçogáudio E comentem Vocês leram O Dragoneiro Não leram Gostam do personagem Querem ler A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau